Bom, e é claro que pra cuidar da gente também não podemos esquecer de sorrir. Afinal, a gente enfrenta de tudo com bom humor e com os conselhos dessa bonitinha, experiente e autêntica. Sabe quem tá com a gente hoje? Você não vai acreditar. Nem de boa sorte, minha querida amiga. Ah, tava roxa, claro que só tal de você. Você tá boa? Tô ótima. Por que você me abandonou tão convarde de mente? Nunca mais veio aqui. Por que eu soube? E agora eu vou dizer, falar publicamente, que a Paulinha morre de ciúmes quando eu venho pra cá com você. Eu não queria jogar isso, mas o Kika, Kika, eu sou sua amiga. Não sei o que acontece com ela. Morre de ciúmes, que sobe nos cantos. Eu não sei como é. Aliás, um beijo, amada. Tô com saudade de você. E aí, meu querido, me conte. É o seguinte. Tá vivo? Porque eu acho que eu desenganei, mas não tem lugar lá em cima. De tanta confusão que tá acontecendo. Aliás, como é que estão os ânimos políticos aí nos seus grupos de WhatsApp? Eu já deletei todos. Joguei o celular na privada, já botei água sanitária. Porque o que que é isso? As pessoas não têm mais educação. Duas e meia da manhã, pim, pim. Manda recado. Mas recado do quê? É da mental. Eu tô dormindo. Me deixa, me larga. Esse grupo de WhatsApp é uma loucura, não? Tensia que era só comigo. Não, meu querido. Não, família no WhatsApp. Família é ruim, não importa, retrasa. Tem sempre uma que sai com o olho fechado. Imagina no WhatsApp, então. Ah, vê, um quer votar no outro. O problema é que as pessoas não sabem o que quer dizer a palavra democracia. Tá. Elas não sabem o que quer dizer. Então, elas falam. Mas elas não estão sabendo de nada. Sem educação, né? Povo sem educação vai fazer o quê? Bom, tem certeza que você deletou muitos amigos da sua rede? Não deleto porque eu sei praticar a palavra democracia. Tá. Mas eu olho e choro. Então, eu falo, coitada dessa pessoa. Olha o mico que essa pessoa tá pagando. Essa história da Lei Rouanet, né? Que a Lei Rouanet... Lei Rouanet não dá dinheiro pra ninguém. É lei. São as empresas. Ah, é. Ah, mas a peça não era boa. Eu vou falar com o diretor de marketing da empresa. E as pessoas pagam um mico fazendo altas explanações. Menino, mas olha, eu dou a risada. Mas é pra dar. Bom, com o final de outubro, estamos no final de outubro, a gente vai se aproximando de dezembro. Eu vou dizer uma coisa, Neide. Eu começo a sofrer muito em janeiro. Porque eu sei que dezembro vai chegar. É desesperador. O que é? Natal? Viagem? Compraternização. Ah, amigo oculto. O trabalho, da academia, amigo oculto, faculdades, solteiras. Eu não... Promessa pro ano que vem? É, não curto. Olha, eu acho que você vai escrever aí. Todo esse pessoal que tá se deletando, tá se matando nas redes sociais, vai tudo mandar anjinho, Feliz Natal, que tem um ano maravilhoso. Eu tô louco pra ver. É verdade, é verdade. Eu tô louco pra ver elas mandarem mensagem depois de ser acabado com a raça da gente, só porque um quer votar no outro candidato. Você gosta de fim do ano? Eu, eu, eu gosto quando eu tô sozinho, né? Paris, na Alemanha, aí eu fico feliz. O que no Brasil não dá, né? E férias? Como é que você vê, por exemplo, nessa época do ano, aeroporto? Meu Deus, Feliz. Aeroporto no Brasil virou rodoviária. É uma loucura. Com passagem a um real, virou uma loucura. Vai aquela família inteira. Wanderleia, Van Dilson, Wallison, Wellington e a Tânia, né? As crianças gritam. Ela! Vá, quero biscoito. Ah, velho, velho, cheia de sacola, para, pega um saquinho aqui, os amarradinhos, sabe? Sim. Adora dar saquinho, noia em saquinho de supermercado, tira um pacote de biscoito com pregador de roupa, segurando o... Olha lá, ó, ó, que se reconhece, olha lá. É impressionante, pra que pregador de roupa? Eu vi isso outro dia. As crianças gritando em tudo quanto é lugar. Ó, mãe, você chega no balcão com uma passagem, sei lá, pra Misterdã, né? E as pessoas falam, a senhora vai embarcar pra Misterdã? Não, minha filha. Vou pra Nárnia, encontrar tua avó pra dar uma surra nela. Mas é lógico que a vó Misterdã... Eu vou dizer uma coisa, né? Não tá escrito aqui. Não existe nada, absolutamente nada, pior do que cheque. Não tem, não existe nada... As pessoas sabem que não podem entrar de cinto, pois a anta entra na vila... E você já viu quando entra no avião? Ah, eu vou levantar um pouquinho, amigo, eu não vou derrubar. Olha, presta atenção, a pessoa tá com o bilhete 45K no final do avião. A pessoa entra e fica... Um... Dois... Quatro... Demental, é no final, é 45! O que que acha que a cadeira vem buscar ela? É! Não, pela... E tem aqueles pertinho que chega... Tá lá na 27, mas coloca a mala na 3. Aí a véia chega... Eu não vou, minha mala não tá aqui. É uma confusão, uma brigaíra, uma confusão. O que que fazem isso, gente? Eu não sei. Eu acho que deviam mostrar imposto de renda. Deu lá, não declarado, vai pegar um ônibus na rodoviária, não pode viajar... A pessoa não tem educação. Essa coisa do pi, 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 que apita a cada hora que você tem, tá passando, né? Um moço na minha frente, um deficiente, tirou tanto, mas tanto, 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 que se tiveram que chamar a família pra montar, porque o moço só mexia a cabeça, não conseguia fazer... Ai, que horror, né? Mas é verdade! Essas histórias são horrorosas de aeroporto. Ai, Deus do céu! Ó, 2018 chegando no fim, a gente sabe disso, né? Com ele, o tempo pra gente cumprir essas metas de 1º de janeiro, que é um horror! Por favor, a gente, eu não sei, tem que perder quilinho, você tem alguma meta pro ano que vem? Eu tenho, falar com menos brasileiros. Só tarde, falar com menos brasileiros. Brasileiro eu não falo, a minha meta é falar com menos brasileiro possível, porque as pessoas não conseguem mais dialogar, não tem mais respeito. Essa coisa de perder quilos, as pessoas estão fazendo as dietas mais loucas que você possa imaginar, a outra colocando o bumbum numa sala. Como é que você não se toca? Aí você paga uma fortuna, você entra numa sala e acha que você pode injetar uma coisa no teu corpo de qualquer jeito. Ah, viu? Agora, boca. Eu encontrei uma amiga minha, eu falei, minha filha, você colocou boca? Não, não, tô comando o bótona. Mas ele tá parecendo juruna, pelo amor de Deus. Sabe o que que eu acho, David? Essas pessoas que fazem preenchimento de boca, que querem ficar como a Angelina Jolie, ficam, as pessoas imaginam que foi uma abelha que picou. Minha filha, você quer ficar igual a Angelina Jolie? Desencarna, e não, o próximo encarnação não se tenta. É lógico, é lógico. Porque só existe ela, né? É tão bom a gente ser a gente, não é? Também acho. Não, não, nem acho. As pessoas querem ser outras pessoas. Coloca peito, aí mergulha na piscina, não afunda a volta. De tantos silicones que a pessoa tem no peito. Ai, Deus meu. Bom, e o I Love Neide, manual de uma cinquantona, quer que você, atrevida, que eu sei que você é, tá lá no Teatro Itália. Tá no Teatro Itália, sábado 21 horas e domingo às 18. Mas olha que, esse é o horário mais nobre que exige de teatro, né? Ai, que delícia. Sábado 21 e domingo 18. O Teatro Itália é um luxo, não é uma delícia. Ficou muito bonita, arrumou, ficou lindo, né? Nossa, tá lindo, tá lindo. Agora, eu tenho um amigo querido, que eu acho que é seu também, chama-se Eduardo Martins. Eu adoro ele, ficou fofo. E eu tô muito nervoso, porque acho que uma amiga da minha mulher, num restaurante, tava conversando, todo mundo conversando, né? De teatro, não sei o que e tal. Aí saiu o nome desse nosso amigo comum, Eduardo Martins. Aí eu disse, é meu amigo querido, adoro ele. Nossa, a mulher quase teve um ataque. É, eu adoro o predileto. Olha, que amor! Eita, foi. E adora o Eduardo. Eu disse, coitado, ele não para de trabalhar. Ele faz quantos cento de coisas ao mesmo tempo. Parece que o boleto chega de dez em dez minutos na casa dele. Me falou que a coisa tá feia. Bom, a Elavineide vai estar até o dia onze. Até o dia onze. E ele tá fazendo contos de barbas. Eu assisti, é genial. As princesas dos contos de fadas estão sendo raptadas. E tem que descobrir quem é que tá raptando. E são só homens fazendo. Martins, os Moura tão fazendo. Martins, legal. Não, mas a peça é divertidíssima. E onde é que tá, Neide? No Teatro Itália, quinta e sexta, vinte e uma horas. Quinta e sexta? Quinta e sexta, ele faz vinte e uma horas. O conto de barbas. À tarde, tal, simplesmente, Cinderela. Que a irmã da Estera Ara Rocha faz. E de noite, eu, no Teatro Maravilhosa. E sabe que eu amo você. Eu também te amo. Eu te adoro. Porque você é um dos melhores caráteres que eu já vi. Você e o Tony Ramos. Pra mim, não tem ninguém. O resto, podia botar na descarga e pá. É verdade. Vocês são pessoas diferentes. São seres humanos. Estão pagando algum karma aqui, né? Neide, obrigado por ter vindo, meu amor. Obrigado, meu amor. Obrigado. Você manda um beijo enorme pra Kika. Eu mando. Você manda um beijo enorme pro Edu? Mando. Quando eu encontrar com ele num sábado, eu falo. Eu vou ficar atrás dessa mulher. Vou ligar pra Kika pra saber que eu nunca vi uma fã maior pelo Eduardo. Ah, que delícia. Eu vou falar pra ele. Ele vai ficar bem feliz. Obrigado, amor. Amor, te amo. Não mais do que eu vou dizer. Pra você também, querida. Obrigado, amor meu. Tchau, gente. Vai me ver no teatro. Não é só ligar aqui na televisão, não. Você não sabe o que é cheiroso. Ah, para. Vamos. Você é menina, eu sou dois. São dois. Você é uma menina. Ah, é. Você esquece que eu sou do Rio? Ah, meu Deus. Quem que levanta daqui agora? Ah, meu amor. Ah, nem... É. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti